Simpatia muito simples e poderosa para deixar a pessoa amada apaixonada por você, só pensando, só te querendo, só te amando, só tendo olhos para você. Simpatia simples, qualquer pessoa pode estar fazendo, qualquer dia, qualquer hora, qualquer lua. Se você, de repente, está precisando de um auxílio, a pessoa amada está fria, está distante, não manda mensagem, não te procura, ou se por um acaso ela te bloqueou nas redes sociais e você está sofrendo por amor, chegou a oportunidade de você virar esse jogo, tá? Com uma simpatia simples, rápida, você vai conseguir virar a cabeça dessa pessoa, tá? Serve para ele, serve para ela. E o que vocês vão precisar para estar deixando essa pessoa enlouquecida de amor por você, é o seguinte, você vai precisar de comprar um batom. Você, rapaz, compre um batom vermelho, tá? Você, moça, que tem um batom, as meninas, vermelho, tá bom? Então, compre um batom vermelho, tá? Se você já tem, pode usar esse batom vermelho. Você vai fazer o seguinte, vai pegar um pedaço de papel, como eu fiz aqui, tá bom? Um pedaço de papel branco, sem linha, tá? Pode fazer durante o dia, à noite, à tarde, pode fazer a hora que você quiser, a lua que você quiser, tá? Precisou, pode fazer quantas vezes você quiser, tá? Vai comprar esse batom, ou você vai pegar um batom que você já usa. Vocês, as meninas, que já usam um batom vermelho, pegue esse batom aí. Tem que ser vermelho, Lídia? Sim, batom vermelho, tá? Para essa simpatia, batom vermelho. Você vai desenhar um coração. Antes, passe esse batom nos lábios. Vocês, meninas, que acabaram de comprar. Os rapazes, não é necessário passar, tá? Mas as meninas, passe uma vez nos lábios, para que fique um pouco do seu DNA, ou da tua saliva, nesse batom, tá? Caso o rapaz queira fazer, não precisa passar, tá? Só desenhe um coração com esse batom. Desenhe um coração com esse batom, tá? E agora, você vai fazer o seguinte, gente. Você vai escrever agora o nome de caneta vermelha, não altere, tá, gente? Pode de caneta azul, Lídia? Não, compre a caneta vermelha. Pode ser preta, Lídia? Não, vermelha, tá bom? Vai escrever o nome da pessoa, né? O fulano ou a fulana. Fulano, tá? De tal. Vai escrever o nome completo, tá, meus amores? Fulano de tal. Escreveu o nome completo? Tem data de nascimento? Escreva também com a data de nascimento, tá? Dentro do coração. Pode passar um pouco? Pode. Importante que transpasse esse coração, tá? Você pode começar um pouco fora e passe por dentro o nome da pessoa. Fez isso? Ah, Lídia, não tem o nome completo. O que eu faço? Bota o primeiro nome, mentaliza bem essa pessoa apaixonada, o amor dessa pessoa multiplicando por você, essa pessoa presa a você, essa pessoa só tendo olhos e pensamentos por você. Aí você vai fazer o que agora? Vai botar o seu por cima, tá? Meu nome. Vai colocar o seu nome por cima do fulano de tal. Olha, vai entrelaçar as energias. Tá vendo como é simples? Pronto. Entrelaçou as energias, você vai dizer o seguinte. Fulano, você vai ficar completamente apaixonado por mim. Você não vai querer mais nenhuma outra pessoa, nenhuma outra mulher. Você só vai me querer. Vocês, os rapazes, você fala, você não vai querer nenhum outro homem, só vai ter olhos, pensamentos, sentimentos por mim. A cada dia o teu amor vai multiplicar por mim, tá bom? Diga dessa forma. A cada dia o teu amor multiplica por mim. Você só vai sentir meu cheiro, você só vai pensar em mim, vai me amar verdadeiramente. Gente, o que você vai fazer agora? Você vai pegar um pouco do teu perfume, tá? E vai borrifar nesse papel com o nome da pessoa e o seu. O seu perfume. Lídia, qual perfume? O que você já usou com essa pessoa? Borrifa três vezes, tá? O que você já usou? Ah, eu nunca usei perfume com ela. Então, compra um perfume pra você fazer isso, tá bom? Se você tiver um perfume de rosas, pode tá usando perfeito. O que você vai fazer agora? Você vai dobrar esse papel, tá? Sete vezes, tá gente? Dobra esse papelzinho por sete vezes. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete vezes. Vai ficar assim, olha. Tá bom? E o que você vai fazer? Você vai guardar dentro da tua bolsa, dentro da tua carteira. Em um local que só você toque. Ninguém mais pode saber que isso aqui tá lá na tua carteira. Tem que tá próximo a você, tá? Você pode guardar dentro de uma bolsinha que você está sempre com ela. Que leva pro trabalho ou que sai. Deixa guardadinho isso lá, tá? Te garanto que essa pessoa só vai pensar em você. E vai te amar cada vez mais. Faça com muita fé. Já deu certo, tá gente? Pode fazer qualquer hora, qualquer dia, qualquer lua. Não quer mais. Essa pessoa tá melosa, tá grudenta, tá tirando tua paz, né? Tá ciumenta porque ela vai ficar grudada em você. Você vai lá. Vai pegar esse papelzinho onde tá guardado. Vai desdobrar. Quase não sai. E o que vai fazer é o seguinte. Vai pegar esse papel. E vai botar debaixo da água corrente. E vai triturar ele, tá? Na torneira, da pia, do banheiro, da cozinha. Pronto. Tá de aceito. Quer que essa pessoa fique doidinha? Continua do mesmo jeitinho. Dobradinho. As sete vezes. Tem que ser sete vezes, tá? Guardadinha naquele local que você escondeu. Se alguém pegar, faça tudo novamente, tá? Não deixe mais ninguém tocar nisso aqui. É segredo seu. Faça com muita fé. Deixe pra fazer uma hora que você estiver bem tranquilo, tá bom? Beijo, pessoal. Façam com muita fé, tá bom? Tchau.